Hoje tá bom o banquete aqui, acho que tem arroz, feijão e não sei o que é isso Eu tô achando que é batata, batata, vou comer agora E aí galera, acabamos de comer, não sei se isso acontece com vocês, mas toda vez que eu como Me dá sono, não dá um soninho, sabe? Você acabou de comer, tá com a barriga cheia, aí dá aquele soninho, aí você quer dormir É o que eu tô sentindo agora, vou ver uma TV e bater uma soneca Ó, pra vocês que não sabem, o Jazz vai vir hoje aqui em casa, lógico que vocês não sabem, né? Eu tô falando agora, o Jazz tá vindo aqui em casa, hoje a gente vai tentar gravar alguma coisa pra vocês aí, família E a gente espera que seja legal, né? Queremos fazer algumas tags, eu vou ver com ele o que ele quer gravar Então eu vou dar uma descansadinha agora, já vou voltar lá a gravar alguns vídeos e esperar o Jazz chegar Quando o Jazz chegar, a gente volta Galera, aconteceu o seguinte, eu tava conversando com o Jazz aqui enquanto a gente tava indo pro escape E o Jazz falou que BH foi considerada a cidade que tem, ok, Jazz? Ela foi eleita a capital mais mal educada no trânsito do... não, é do mundo, é do Brasil, falei errado A minha pergunta é, como eles fazem pra, sei lá, fazer uma pesquisa dessa? Eles ficam olhando a galera se xingar? Eles colocam um monte de professor nas ruas Não, imagina, o cara, como chega pra... como faz uma pesquisa falando que a cidade tem o pior? Continua vendo a paisagem e bora pro vídeo Pessoal, eu tô tentando gravar essa parte desse vídeo há muito tempo Porque tem pessoas aqui, eu não vou falar nomes, que não querem aparecer feio Não, os caras acham que tem que tá bonito o tempo todo, né? Oi, mano, beleza? Não, não, eu não entendi esse Jazz, ele acha que a gente, assim, é modelo, né, mano? O cara tem que tá bonito o tempo todo pra aparecer E ele tá bonito, mano, olha esse... não, olha esse homem da peuba Mano, quem não quer casar com um cara desse? Ô, Jazz, você não sabe o que falar num vlog? A galera quer ver só você Nossa, que isso! O que você tá filmando? Você tá lançando vlogs agora? Ah, então, o que acontece? Vou explicar pra vocês A galera quer muito vlog no canal, Jazz, por isso que eu tô... Nossa... O cara tá com uma calça... não, eu podia gravar ali com cueca, poderia Renderia umas views? Renderia Mas é... Alguém, acho que pelado, mano... Talvez, talvez... Vou fazer o seguinte, eu quero saber como é que é a sua vida Minha vida? Eu vim gravar vlogs com o pessoal hoje e não vai acontecer, né? Por quê? Porque mudaram os planos de última hora e agora a gente vai... Não, não, não é assim, você vai gravar A gente não falou horário É porque o que acontece, a gente tá indo pro Escape 60 Não, não é Escape 60, cabelo Tá bom, a gente... a gente tá indo num lugar que a gente tem que escapar em 60 minutos Exato Não é Escape 60 Mas você tem que escape em 60 minutos Exato, é Mas não é Escape 60 Mas lembrando que a gente tá em time, então... São times de 8 pessoas, se eu não me engano E aí a gente pode escapar, então... Quem que você acha que vai mais... Ah não, o TT... sabe a Dora Aventureira? O TT é o Doro Aventureiro O TT, ele começa a olhar cada coisa e ele vai misturando... Tipo assim, ele vai achando o enigma do enigma do enigma E eu já que você tirou isso, manda aqui... Por que? Vocês já fizeram isso? Já, já A gente já... São Paulo jogou Eu, Malena, Spock, o Nofaxo A mina do Nofaxo, tá bom também? A mulher do Nofaxo A mulher do Nofaxo A mulher do Nofaxo Não sei quem, deixa mais gente Mas hoje vocês vão descobrir que entre vocês são xeroxhomes Eu vou chegar lá, filha, eu vou chegar de caixinha Eu pensei a mesma coisa, só que tem que ser... tem que ser... É difícil, é difícil, não é fácil Mas bom, a gente vai lá, depois a gente vai gravar vídeo O Jess quer gravar umas tags Vai ter uma tag no meu canal e uma no canal do Cauê, em breve Tag dos namorados, né? Exatamente, porque é o que a gente é Exato É, exato Hashtag IKES IKES? O cara não sabe nem a chip Pessoal, a gente tá no Escape agora Tiagão tentando abrir aqui uma porta Que ele nem sabe como abre E eu? Mostra aqui, mostra aqui, olha como é que eu tô Que lendo esse menino O que aconteceu? Vamos ver se a gente vai conseguir escapar A gente tem 30 minutos na tela É, agora a gente tem 20 ou 50 Eu não sei mais o que tá acontecendo Vamos saindo As duas horas depois Galera, acontece o seguinte, a gente não consegue mais sair Eu tô pensando já em deixar o Jess aqui e ir embora Eu tô com o HD, a gente tem que fugir com esse HD A gente tem que sair daqui, eu tô pensando em quebrar a porta com o HD É pesado, segura É um HD, né? Tá, seguinte pessoal, vamos lá continuar, vamos ver agora com a minha roupa se me ajuda Sabemos um cara tentando hackear a Everson Não, os cara desistiram Vamos lá, todo mundo desistiu, faltam 8 minutos e os cara tá gravando Snap Parabéns família, é isso Bom galera, acabei de voltar em casa depois desse dia insano que a gente teve Rolou bastante brincadeira, como vocês viram, a gente tava dentro de um puzzle Na verdade dentro de um desafio A gente tinha que achar um HD e levar ele pra fora antes que o HD fosse roubado da gente E fosse pra alguém maligno que ia fazer o mal pra toda a raça humana Então a gente conseguiu salvar o mundo, a gente é herói Mas eu sei que vai ter muita gente me perguntando, Cauê, por que você não gravou o final? Por que você não mostrou como você saiu com o HD? Bom, eu não posso gravar o final porque senão acaba toda a brincadeira do jogo Imagina que você vai com seus amigos lá e você já sabe o final da história Qual que vai ser a graça Então por isso que eu não gravei o final, você vai ter que ir lá e descobrir como é que a gente escapa com o HD Beleza? Vou deixar esse trabalho com vocês E tem uma pessoa que quer falar com vocês hoje Na verdade, ele já tá olhando pra gente É ele mesmo Um tempo atrás eu tinha mandado no Twitter um protótipo de um brinquedo E muita gente pediu, Cauê, por favor, Cauê, eu preciso desse protótipo Cauê, por favor, por favor, eu quero boneco do Cauê, eu quero boneco do boneco E aí foi que eu conversei com uma loja de brinquedos, que é a ZR Toys E eles conseguiram fazer só o boneco do Baixa Memória Melhor de tudo, eles conseguiram fazer o boneco perfeitamente Esse boneco é sensacional Eu quero mostrar pra vocês de casa porque eu sei que muitos maninhos querem ter esse boneco Então, hoje vai ter sorteio, eu vou já explicar como você pode participar Mas só que antes disso eu quero dar a apresentação dele O boneco do Baixa Memória Pra você que quer ter o boneco do Baixa Memória, ele já tá às vendas Só que lembrando que ele tá em edição limitada O que quer dizer isso? Tem poucos bonecos vendendo ainda Então, se você não for rápido, você não vai conseguir comprar ele E aí, depois vai falar, pô Cauê, eu não consegui comprar Então, corra antes que ele acabe Se não chegou ainda na sua cidade, ele vai chegar Então, quando chegar na sua cidade, você já corre pra ser um dos primeiros a comprar E mandar lá no Twitter Eu tô pegando toda a galera Como, por exemplo, esse maninho Que me mandou o boneco Aqui, ó Ele dando um abraço ao moleque Foi muito legal Então, muito obrigado, maninho, por ser comprado o boneco Ter se divertido Tá bem bacana E eu quero contar umas coisas que dá pra fazer com esse boneco Ele é de pelúcia Então, você consegue abraçá-lo Como, por exemplo, Cauê E apertar muito forte Sabe se apertar bem forte? Então, tem que apertar muito forte Porque ele não estraga Nossa, ele até me beijou agora E você pode apertar ele muito forte Porque ele é muito, 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 muito fofinho Dá pra você apertar qualquer parte do corpo Ele tem as mãozinhas articuladas Então, pra você que gosta de brincar de lutinha Brincar, sei lá, de cozinheiro Dá pra cozinhar com ele também Ele consegue mexer também a cabeça Então, se você quiser girar E a última coisa que eu queria falar É pra vocês se inscreverem aqui embaixo E metralhar o gostei, pessoal Vamos tentar chegar a, sei lá Uns 20 mil gosteis nesse vídeo Que aí eu trago mais um vlog E eu conto mais um pouco da nossa vida aqui, maluca E a última coisa que eu queria falar É do sorteio Caso você queira ganhar esse boneco na sua casa Meu maninho, minha maninha Que é muito fã do canal Então, pra você participar Você tem que comentar aqui embaixo Alguma coisa que venha do coração Como assim? Comente alguma coisa bem criativa Eu quero o comentário mais criativo que tiver Pode ser uma rima, pode ser uma história Pode ser tudo que você quiser Só basta ser criativo Então é isso, galera Falou! Tchau! 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 Tchau!